Vou dar início aqui ao nosso evento, muito boa tarde a todos, em nome da Transparência Internacional Portugal queria agradecer-vos a vossa presença aqui, um primeiro agradecimento aos nossos convidados que irei apresentar daqui a pouco e um segundo agradecimento aos nossos associados que tornam sempre estas tertúlias mais interessantes. Nós estamos no âmbito do Festival Transparente que assinala o Dia Internacional contra a Corrupção adotado pelas Nações Unidas. O nosso tema, a nossa missão é a luta contra a corrupção e portanto aproveitamos o dia para organizar o festival que dura uma semana, temos cinco eventos, hoje é o terceiro evento e teremos outro amanhã e depois outro na sexta. Começava por me apresentar, sou José Fontão, sou vice-presidente da Transparência Internacional e para a sessão de hoje convidamos a Daniela Tavares que é investigadora da Faculdade de Direito de Lisboa, creio que disse bem, entre outras responsabilidades que as assume em larga escala, mas é nessa qualidade que cá está. Temos também o Pedro Bernardino e o João Videira, o Pedro Bernardino é o Head of Compliance, Pedro estou a dizer bem, do Novo Banco e o João Videira é consultor sênior também no Novo Banco de Nárea da Provenção do Brancamento de Capitais e, meu amigo pessoal, declaração de interesses, é bom que estas coisas fiquem transparentes, é meu amigo há muitos anos e por quem tem uma grande estima e consideração. A Filipa Gonçalves é membro dos órgãos sociais da Transparência Internacional, com quem temos tido também outros trabalhos, a Filipa tem dedicado muitas horas de voluntariado à Associação e, portanto, temos aqui um painel de excelência para falar sobre a Sexta Diretiva e sobre a prevenção do branqueamento de capitais. Para quem não conhece o formato e está a assistir aqui à Tertúlia pela primeira vez, o formato é aberto, portanto eu vou dar a palavra aos nossos convidados, mas queria também dar a quem está a assistir a oportunidade de fazer não só perguntas aos convidados, como também intervenções que serão com certeza bem-vindas, porque um dos objetivos destas Tertúlias é que a Transparência Internacional possa recolher contributos para ajudarmos as instituições públicas e também privadas, se for caso disso, a melhorarem o seu sistema de prevenção da corrupção, os sistemas de prevenção do branqueamento de capitais e, de uma forma geral, promover a integridade e a transparência. Dito isto, eu vou dar a palavra à Daniela Tavares, que será a primeira pessoa a intervir. Nota, a Daniela não está em Portugal e está com a agenda dela apertada e o mais tardar às seis e meia tem que sair e, portanto, vou dar a palavra à Daniela e logo de seguida quem quiser fazer perguntas ou intervenções relativamente ao que a Daniela disser, eu darei esse tempo e depois continuamos com a nossa sessão e a Daniela, a partir daí, querendo sair, sai. Está bem, Daniela? Então, força! Ok, então eu vou começar. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui hoje a falar sobre um tema tão interessante e junto dos associados para podermos aqui fazer alguma partilha de experiências e aprendermos mais sobre o tema, aprendermos conjuntamente e, por isso, sintam-se à vontade para intervir, se considerarem necessário, se tiverem alguma questão e, portanto, eu vou começar aqui a minha partilha. Estava só a testar se eu conseguia fazer e, de facto, consigo. Ok. Bom, já está. Daniela, está tudo bem? Podes avançar. Está tudo bem. Bom, então, o tema que trouxe para falarmos hoje é o regulamento AML, um dos regulamentos que integra o pacote que foi discutido, o AML Package, na União Europeia. E, portanto, um dos pontos que eu considerei mais relevante para trazer hoje foram os aspectos associados às iniciativas digitais e à incorporação dentro deste pacote AML de um conjunto de medidas que visam endereçar um tipo de ativos que tem sido bastante estudado nos últimos meses e que está aqui em cima da mesa neste momento pelas instituições internacionais e pela União Europeia para trazer uma série de inovações para a União Europeia, que são os criptoativos. E, por isso, aquilo que eu queria fazer aqui convosco era pensarmos um pouco sobre esta realidade e se, atualmente, ela tem ou não enquadramento no escopo que está previsto dentro da União Europeia. Portanto, aquilo que nós temos atualmente no quadro da União Europeia é uma diretiva, que é a quinta diretiva, é a diretiva 2018-843 e que molda, atualmente, o quadro dos criptoativos na União Europeia, os criptoativos e a sua regulação para efeitos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. E esta diretiva introduziu um conjunto de definições e de novas obrigações relacionadas com os criptoativos, desde logo uma definição do que se consideram criptoativos e quais é que são as entidades prestadoras de serviços com criptoativos que passam a estar abrangidas pela diretiva do branqueamento de capitais e foram duas tipologias de atividades que passaram a estar previstas no quadro europeu. A primeira, os prestadores de serviços cuja atividade consista na troca de criptoativos por moedas fiduciárias e um outro tipo que é a custódia ou a guarda de carteiras e de criptoativos através de carteiras, obviamente, centralizadas porque temos uma entidade que está a prestar este serviço de custódia. Foi adicionalmente requerido um outro requisito por esta diretiva que foi garantir que os Estados-membros implementam e aplicam um sistema de registro ou de licenciamento para os prestadores de serviços com criptoativos. Eu tenho estado a dizer criptoativos, eles eram designados nesta diretiva e também pelo Grupo de Ação Financeira Internacional como ativos virtuais, mas atualmente o termo amplamente utilizado é criptoativos e por isso me parece ser aquele mais correto a utilizarmos a partir daqui. O que isto significa? Que dentro da diretiva europeia e nas legislações nacionais, também este tipo de operadores, também os prestadores de serviços com criptoativos passaram a ter que aplicar os deveres preventivos do branqueamento de capitais. O dever de controlo, de identificação, de comunicação, abstenção, recusa, conservação. Portanto, uma série de obrigações que já se aplicavam a outras entidades obrigadas passam também a ser objeto de comunicação, passam a ser objeto de apreciação e de supervisão por parte das autoridades nacionais que tinham competências e têm em matéria de prevenção do branqueamento de capitais. O AML Package veio reformular o quadro jurídico nacional e de todos os Estados-membros em matérias do branqueamento de capitais, o que inclui também necessariamente em matéria de crédito ou ativos e há no fundo um conjunto de quatro grandes diplomas que foram escolhidos para ser tratados por este AML Package. Portanto, ele inclui quatro grandes diplomas e que abarcam as diversas preocupações do branqueamento de capitais, seja porque quer introduzir dentro da União Europeia as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional relacionado com o branqueamento de capitais e garantir uma maior coordenação, seja para garantir também uma maior coordenação entre autoridades competentes. Atendendo ao reforço das regras sobre o branqueamento de capitais, a criação de uma nova autoridade europeia apenas e exclusivamente com responsabilidades associadas ao branqueamento de capitais, incluindo competências de supervisão sobre entidades obrigadas. E ainda uma reformulação da concepção jurídica que era dada a toda esta matéria na União Europeia. E aqui a diferença essencial que passou a estar prevista é que as normas sobre o branqueamento de capitais deixam de estar incluídas somente numa diretiva e são, no fundo, exportadas para um regulamento. E a diretiva passa, no fundo, a sexta diretiva, passa, no fundo, a conter regras mais relacionadas com aspectos de cooperação entre as autoridades e não tanto com o cumprimento dos deveres preventivos, porque estas matérias passam a estar abrangidas pelo regulamento com as regras comuns. E isto é bastante importante do ponto de vista da harmonização na União Europeia, porque através de um regulamento é possível aplicar efetivamente normas comuns, através de uma diretiva a normas mínimas. Existem diferenças na implementação por parte dos vários Estados, ainda que existe um quadro comum, existe a margem para adaptação de determinadas normas. E, nessa medida, a harmonização dentro da União Europeia e a garantia de que as regras são aplicadas todas da mesma forma é mais bem conseguida se for utilizada uma lógica de regulamento. Nestes vários instrumentos, nestes quatro diplomas que integram o pacote AML, em todos temos contato com os criptoativos. O principal é, sem dúvida, o regulamento relativo às regras de prevenção do branquimento de capitais que se vai aplicar a entidades obrigadas, e aqui entidades obrigadas em duas perspetivas, quer as novas entidades obrigadas, nomeadamente os prestadores de serviços com criptoativos, que prestem qualquer serviço, e já vamos ver o que significa prestar qualquer serviço relacionado com criptoativos, que seja regulado ao abrigo do regulamento que estabelece as regras para o mercado de criptoativos na União Europeia, MICA, quer também para as entidades obrigadas tradicionais, ou seja, aquelas que, embora não tenham uma atividade principal relacionada com criptoativos, podem, no âmbito da sua atividade, contactar com criptoativos. Por exemplo, ter um cliente cuja atividade principal seja ter atividades com criptoativos. Portanto, que cuidados a ter relativamente à identificação, à diligência, ao conhecimento sob a origem dos fundos, e desta forma conectar também os criptoativos aos prestadores já existentes no mercado, às instituições financeiras e a outras entidades obrigadas à luz das regras europeias. Este AMO Package, na parte dos criptoativos, tem uma correlação bastante intensa com vários instrumentos que estão a ser discutidos na União Europeia atualmente. Um deles é o Regulamento sobre a Resiliência Operacional. É um regulamento que terá aplicação a partir de 2027 e que o objetivo é assegurar que as entidades estão preparadas para riscos operacionais como cibersegurança, riscos de integridade quanto à informação. Portanto, todo um conjunto de métricas de riscos têm que ser avaliados e de testagem de procedimentos, passam a estar abrangidos por um regulamento, nem todas as entidades estão obrigadas ao DORA, mas ele faz parte do projeto de reformulação dos instrumentos que regulam os serviços digitais na União Europeia e por isso é aqui também um fator importante a considerar quando pensamos no AMO Package como um todo. Temos depois também o regulamento MICA, o regulamento do mercado de criptoativos, que vem no fundo regular e tem a sua aplicação plena já a partir de janeiro deste ano, que vem regular a prestação de serviços com criptoativos dentro da União Europeia, mas também os emitentes de criptoativos, em concreto os emitentes de e-money tokens, de cripto-fichas de moeda eletrónica e de asset reference tokens, ou seja, cripto-fichas referenciadas relativas a outros ativos. E no essencial este grande regulamento, porque é de facto que uma nova infraestrutura toda dentro da União Europeia visa sujeitar as entidades que sejam Caspers, que sejam prestadores de serviços com criptoativos ou os emitentes de criptoativos, os que eu referi, a terem regras de licenciamento junto das autoridades nacionais, terem regras sobre a preparação de livros brancos, que são similares a prospetos relacionados com as características dos criptoativos que são emitidos, por exemplo, quanto aos Caspers, terem também requisitos de licenciamento e de atuação nos Estados-membros. Portanto, tudo isto está relacionado igualmente com o IML Package, com o pacote de branqueamento de capitais e o MICA, é aqui bastante importante, pelas razões que eu acabei de indicar, mas por uma em particular, que é o aspecto da harmonização. Como temos um instrumento na União Europeia que procede a um conjunto de definições relevantes nesta matéria, seja a definição de criptoativo, seja o conceito de prestador de serviços com criptoativos, uma das características que o regulamento quanto ao branqueamento de capitais faz é remeter para muitas das normas que estão previstas no MICA. Quer normas relacionadas com conceitos, quer normas relacionadas com licenciamento. Portanto, não há aqui uma obrigação de um duplo licenciamento para fins AML e para fins prudenciais, passa a estar tudo junto apenas num regulamento e esse regulamento é o MICA. Sem prejuízo, existem normas específicas que regulam as atividades do branqueamento de capitais, mas com um aproveitamento muito grande desta lógica de harmonização que é conseguida pela interação entre os vários instrumentos da União Europeia. Há também depois um outro player que é bastante importante nesta matéria, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é um grupo responsável pela emissão de orientações e guidance em matéria de branqueamento de capitais. E, de facto, as orientações que têm sido emitidas nos últimos anos são extremamente importantes, até porque os Estados ficam abrangidos por sistemas de avaliação do risco e da sua adesão a estas recomendações, mas porque recentemente os criptoativos foram também introduzidos nestas orientações, o que determinou nomeadamente a alteração da diretiva europeia, da quarta diretiva, da quinta diretiva, aliás, que eu indiquei há pouco. E todas estas orientações do GAFIO, do FATF, visam, no fundo, consolidar qual é que deve ser a prática aplicável pelas instituições financeiras quanto ao cumprimento dos deveres e das obrigações de branqueamento de capitais. E também os criptoativos passaram aqui a ser abrangidos por estas recomendações, portanto mais um incentivo e mais uma razão para toda uma coordenação internacional. Temos depois um regulamento de transferências de fundos que acabou por incluir o IML Package e portanto não vale a pena versar sobre ele. Quanto ao regulamento sobre o branqueamento de capitais e as novidades que traz especificamente relacionadas com os criptoativos. Desde logo a atualização da lista de entidades obrigadas para incluir sem dúvida os prestadores de serviços com criptoativos, eles passam a ser considerados uma categoria de instituição financeira na acessão do regulamento MICA, o que é interessante ver porque passam a ter aqui o mesmo conjunto, quase o mesmo conjunto, já vamos ver, de obrigações que as instituições financeiras já têm. O facto de serem adotadas novas definições de criptoativos e de CASP, de interesses autoalojados e outros conceitos necessários à aplicação do regulamento. Aquilo que eu disse há pouco, a supressão dos requisitos de registro e de avaliação fit and proper em relação aos prestadores de serviços com criptoativos, porque isto passa a ser uma matéria que é abrangida pelo regulamento MICA. Novas regras relacionadas com transações ocasionais, relativamente aos criptoativos, toda e qualquer transação ocasional de valor superior a 1000€, seja no todo, seja fracionadamente, passa a estar sujeita a um conjunto de verificações de obrigações de diligência e transações de valor inferior a 1000€ relacionadas com criptoativos, há na mesma informação que tem de ser obtida por parte dos CASP e essa informação é designadamente o nome da pessoa que está a realizar a transação ocasional e a obtenção da sua identificação e que isto é bastante importante para efeitos, por exemplo, pela verificação da filtragem quanto à coincidência entre o nome da pessoa que está a realizar a transação e a verificação se está ou não sujeita a medidas restritivas na União Europeia. Além do mais, o regulamento vem ainda reforçar os esforços que as entidades obrigadas têm que fazer na identificação e mitigação dos riscos associados aos criptoativos. A proibição do anonimato não é possível, a abertura de contas ou a abertura de wallets junto de CASP se não for conhecido quem é que é o seu titular e não forem efetuados todos os procedimentos de identificação, de diligência e comprovação que são exigidos a este novo prestador de serviços que é uma entidade obrigada. Relativamente às relações de correspondência, passam a ser estabelecidas obrigações específicas para os prestadores de serviços com criptoativos e as entidades que sejam estabelecidas em países terceiros de risco mais elevado. E estas obrigações de correspondência são muito similares àquelas que só se aplicam entre as instituições financeiras, portanto conhecer qual é que é a entidade terceira com a qual está a ser contratualizado um serviço similar a um serviço de correspondência, se essa entidade aplica ou não normas para conhecer os riscos associados ao branqueamento de capitais, se têm ou não mitigados os riscos de branqueamento de capitais, portanto todo o nível de conhecimento das relações de correspondência também aqui é exigido relativamente aos CASP e isto é algo bastante importante porque inicialmente não era um ponto que estava previsto nas discussões iniciais deste regulamento. É também obrigatório que a nomeação de um ponto de contato central, sempre que o prestador de serviços com criptoativos atuem num determinado Estado Membro e tenham cede a outro tipo de estabelecimento num Estado Membro que não seja sobre a forma de sucursal e adicionalmente são também aprovadas um conjunto de sanções e aqui sanções na lógica de medidas restritivas que estão especificamente relacionadas com os prestadores de serviços com criptoativos e as transações utilizando criptoativos. Existem alguns conceitos-chave que eu vou tocar muito sumariamente. Já agora, José, quanto tempo é que eu tenho de apresentação para não ultrapassar? Aqui pelas minhas contas tens mais 5 minutos, podem ser 10 minutos, mas entre 5 e 10 estamos Então, há alguns pontos relevantes de reflexão, faça tudo aquilo que eu referi até aqui. Primeiro, o conceito de criptoativo, isto é um conceito que remete mais uma vez para o regulamento MICA. Falamos aqui sempre de um conceito bastante amplo que inclui qualquer ativo digital, não tem forma física e representa valores ou direitos, sempre utilizando como base a criptografia e também utilizando uma tecnologia de registro distribuído. Portanto, tem sempre uma natureza digital, utiliza a criptografia uma forma avançada de guarda da informação e de encriptação dos dados. A forma de operabilidade dos criptoativos é descentralizada, portanto utiliza-se uma rede de nós ou de peers que estão distribuídos em todos os sítios e que vão validando as operações e vão validando as informações relacionadas com os criptoativos, mas são excluídos os NFTs. Portanto, os criptoativos que não sejam fungíveis relativamente a outros não estão abrangidos nesta definição e estão excluídos, portanto, das regras do branqueamento de capitais. Portanto, uma entidade que tenha como atividade principal a troca de NFTs por outros NFTs, NFTs, os NFTs, não é abrangida pelo regulamento, nem é abrangida pelas obrigações de branqueamento de capitais relacionadas com CASP, com prestadores de serviços com criptoativos, a não ser que caia numa outra regra e se possa concluir de outro modo, que é uma entidade obrigada pela prestação de outras atividades também previstas no regulamento. Em termos de riscos, há um conjunto de riscos associados aos criptoativos, riscos inerentes à própria forma dos criptoativos atuarem no mercado, riscos associados à liquidez, riscos da informação que é percepcionada pelos utilizadores serem o suficiente, riscos associados à formação dos preços dos criptoativos, portanto, falamos de ativos com valores muito voláteis, onde nem sempre é perceptível qual é que é o motivo que está a originar, a geração do valor daquele criptoativo e porquê que o preço oscila tanto entre a hora A e a hora B e basta olharmos para a informação que é pública disponível quanto aos criptoativos e a volatilidade é bastante elevada e é sem dúvida um dos riscos associados a este tipo de ativos. Mas concretamente quanto ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, há aqui diversos requisitos que devem ser considerados por parte das entidades quando estão a trabalhar com esta matéria, riscos quer para os próprios prestadores de serviços com criptoativos, quer para as entidades que tendo uma atividade normal possam de alguma forma contactar com esta matéria. Daí há pouco o exemplo de terem um cliente que tenha como atividade principal, saber rendimentos relacionados com uma operativa de criptoativos. Portanto, isto pode ser um caso de conexão. Os riscos têm que ser ponderados, portanto, tal e qual como já acontecia para efeitos de abrancamento de capitais, devem ser medidos os riscos associados aos clientes, os riscos associados aos produtos e às operações. O risco associado aos clientes de criptoativos e aos utilizadores de criptoativos é sem dúvida a sua capacidade de estarem presentes em muitos sítios do mundo, incluindo países com sujeitos de salidas restritivas, estarem presentes em jurisdições que são consideradas como tendo deficiências estratégicas, a sua localização em jurisdições offshore. Há riscos também associados ao próprio tipo de canais utilizados, portanto, falamos aqui em canais onde são transacionados e onde são utilizados produtos que nem sempre têm uma função estritamente definida. É muito difícil fazer uma correta avaliação do tipo de criptoativo em causa, porque eles podem ter funcionalidades híbridas, podem ter subjacente protocolos com funções muito diversas e que nem sempre são perceptíveis à primeira vista. É preciso estudar muito bem cada protocolo associado a criptoativo e pode incorporar riscos, tendo em conta o projeto em concreto que visa ser atingido com aquele criptoativo, os seus emitentes, por exemplo, quem é que é o emitente do criptoativo, quais são os riscos associados a esse mesmo emitente. E claro, tendo em conta as preocupações de branqueamento de capitais, a origem criminosa dos valores associados às transações com criptoativos, portanto, quando um criptoativo é mantido por alguém, ele pode resultar da aplicação também de fundos que foram obtidos de forma ilícita. E é uma forma, não é mais prevalecente, mas acontece e já foram revelados vários escândalos associados à utilização de criptoativos para branqueamento de capitais. E nessa medida deve ser sempre uma preocupação conhecer a origem dos fundos associados às transações com criptoativos, conhecer quem é que são os ordenantes e os benefícios das transações com criptoativos, portanto, conhecer bem tal e qual como já acontece por uma transferência SWIFT, para uma mensagem CEPA. Também, nas transações com criptoativos, conhecer quem é que é o ordenante, o de trás daquela operação e quem é que é o destinatário da mesma. Não podem ser feitas operações em que não se conheça a identidade do destinatário, mesmo até quando estão em causa carteiras que não são hospedadas, que não são mantidas por um prestador de serviços com criptoativos e que são mantidas de forma puramente descentralizada. Tudo isto se foram preocupações e são riscos que têm de ser acautelados pelas entidades abrangidas. Por fim, dava aqui uma nota importante sobre a criação de uma autoridade europeia com este pacote AML que tem poderes para supervisionar diretamente caspos considerados de alto risco ou com operações transnacionais que sejam de valor significativo para garantir que estão a ser cumpridas as obrigações de brancamento de capitais e financiamento do terrorismo. Isto é também implicável a instituições financeiras, por exemplo, e outras entidades obrigadas, não é exclusivo para instituições financeiras, a lógica de supervisão da AMLA. Isto significa que num futuro vamos ter inspeções em entidades que vão ser simultaneamente realizadas, quer pela AMLA, quer pelas entidades nacionais competentes. Esta autoridade tem muitos poderes, tem poderes de orientação, acompanhamento, obtenção de informação junto das autoridades nacionais, reportes pelas autoridades nacionais, poderes de supervisão diretos sobre determinadas entidades e nessa medida é um grande avanço que foi feito na União Europeia, mas que mostra a grande relevância que o branqueamento de capitais tem e que este tema não reduz, nem se prevê que venha a reduzir as obrigações que impendem sobre todas as entidades obrigadas. Pretende também garantir uma maior coordenação e uma melhor eficiência dos procedimentos e isso foi conseguido através da criação de uma autoridade única, mas também na reformulação de muitas obrigações em todo este pacote AML. Está previsto que em 2027 já haja aqui uma entrada em funcionamento plena desta autoridade e que a partir de 2028 se iniciem inspeções para as entidades obrigadas que reúnam os requisitos de risco elevado e as métricas que são definidas pelo regulamento que aprova a AMLA. Por fim, só uma nota final quanto à regulamentação aplicável em Portugal e à legislação. Atualmente ainda não está implementado, ainda não foi aprovada a legislação, nem está implementado o AML Packets. Nós temos ainda a legislação anterior que prevê as obrigações do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Temos legislação. Temos também, no ponto de vista das instituições financeiras e dos prestadores de serviços com criptoativos, avisos, por exemplo, do Banco de Portugal. Quanto aos prestadores de serviços com criptoativos, o Banco de Portugal é, ainda até ao final do ano, a entidade exclusivamente competente para o registro das entidades que pretendam exercer em Portugal atividades com ativos virtuais. Atualmente só é supervisionada à perspectiva do branqueamento de capitais. Portanto, tudo o que são requisitos de supervisão prudencial ou comportamental não estão atualmente a ser considerados, o que implica, mais uma vez, um grande cuidado com a ponderação dos riscos associados ao desenvolvimento destas atividades, porque a supervisão, embora este contexto venha já a ser alterado a partir do próximo ano, o contexto ainda é de uma regulação não tão ampla como acontece para outros serviços financeiros. E isto é, se não é essencial, algumas notas sobre a aplicação dos serviços preventivos. Perguntava em antecipação se alguém tem alguma dúvida relativamente às matérias que tratámos, à apresentação, se tem alguma curiosidade. Eu agora dava a palavra a quem está a assistir para fazer as perguntas que entender, ou os comentários que entender. Se não houver perguntas ou se quiserem organizar as ideias antes de fazer as perguntas, eu tenho aqui duas ou três e aproveitava para fazer. a dar os parabéns, Daniela, pela apresentação, que de facto está muitíssimo bem organizada e expliquei muitíssimo bem os desafios tremendos que estão pela frente. E eu perguntava-te, porque conheço alguns dos nomes que estão aqui a assistir, para as entidades obrigadas, quando é que este regulamento, o que é que nós podemos esperar relativamente ao regulamento, ele vai ser de alguma forma transposto para a legislação nacional, não vai ser transposto, mas haverá uma remissão, como é que vão funcionar as sanções decorrentes do incumprimento das normas previstas no regulamento, se pudesse estarmos aqui uma visão de como é que isto vai acontecer, acho que será interessante. Claro que sim, este regulamento, na verdade, sendo um regulamento não precisa de ser transposto, portanto vai ter aplicação direta no ornamento jurídico português, é aliás uma das vantagens de se utilizar este tipo de ato legislativo, é a sua aplicação direta nos ordenamentos jurídicos abrangidos. Creio que, mas isto é algo que ainda terá que ser confirmado, vai ser aprovado um diploma que vai regular estas matérias no ornamento jurídico nacional, portanto que vai alterar a legislação existente, porque a legislação nacional existente baseia-se na transposição de uma diretiva e necessariamente existem normas que deixam de ser aplicáveis, outras que têm que ser incorporadas, mas não é uma condição sem a qual, portanto, o regulamento por si só impõe as obrigações aos Estados, aos destinatários, que são todas as entidades obrigadas, mas há sim de facto uma necessidade de repor para as matérias atualmente cobertas pela diretiva que será revogada, uma adequação dos termos em que ela se encontra construída. Portanto, acho que isto, não sei se responde à tua primeira pergunta que era sobre... Sim, respondeste e estou a ver que vai haver confusão nesse período de, enquanto não houver regulação nacional e já for aplicável o direito comunitário, acho que vai haver aí, ou pelo menos há potencial para haver alguma confusão. É, de facto, a entrada em vigor do regulamento ocorreu em julho deste ano, contudo, a aplicação, ou seja, a aplicação das normas relacionadas com o regulamento apenas é exigida a partir de julho de 2027, o que significa que ainda há aqui um período relativamente ao qual há tempo de adaptação da legislação e de fazer este período transitório o mais calmo possível. Eu, de facto, não sei como é que está a acontecer o processo legislativo nacional nesta matéria, mas tenho a certeza que faltando ainda algum tempo para o regime entrar plenamente em vigor, que conseguiríamos fazer uma transição suave para as novas exigências do regulamento. Esperemos que sim. Depois eu tinha só mais uma pergunta, antes de devolver aqui o espaço à audiência, que era relativamente aos mixers e aos tumblers, que do pouco que eu sei de criptoativos representam um risco muito grande de branqueamento de capitais. E a minha pergunta é se o que é que está pensado para mitigar o risco do branqueamento de capitais relativamente a estas tecnologias. Já agora, se pudesse também explicar em poucas palavras o que é que são estas coisas que talvez seja bom para quem está a assistir perceber do que é que estamos a falar. Esse tipo de software, no essencial, o que pretende quanto aos criptoativos é, através da aplicação de regras que estão codificadas em contratos inteligentes, conseguir fazer com que a rastreadibilidade associada aos criptoativos, às wallets pelas quais passar os criptoativos, seja ofuscada, seja desconhecida. Portanto, uma das características da blockchain é a imutabilidade das operações, elas são efetuadas e são para sempre, portanto, ficam para sempre registadas, esse registro é imutável e mantém-se na blockchain de uma forma transparente. Mas existem determinados protocolos que permitem que a informação que é espelhada em blockchain consiga ser de maneira que não se consegue fazer o acompanhamento integral da operação. Portanto, perde-se o conhecimento sobre as carteiras que estiveram envolvidas na troca e na transação de criptoativos. E uma das recomendações, acho que existem aqui dois pontos de abordagem para este tipo de software. O primeiro tem a ver com uma das proibições que é estabelecida pelo regulamento, que é a impossibilidade de serem estabelecidas relações de negócio ou abertura de wallets utilizando algum tipo de canal anonimizado. Portanto, se for do conhecimento das instituições que está a ser utilizada, algum deste tipo de software para impedir o conhecimento efetivo de quem é que são os proprietários da carteira ou quem é que são as partes envolvidas, existe uma prerrogativa que é a proibição de estabelecimento de relações com base no desconhecimento das partes envolvidas. Além do mais, as instituições, em particular os prestadores de serviços com criptoativos, um dos fatores de risco elevados associados às operações com criptoativos é exatamente a utilização deste tipo de software que tente garantir o anonimato. E, portanto, dentro das obrigações relacionadas com os sistemas de informação que têm que ser adotados pelos prestadores de serviços com criptoativos, está também uma obrigação de que esses sistemas de informação permitam a detecção da utilização deste tipo de protocolos. Ou seja, as entidades obrigadas, em particular aqui as mais premiáveis a isto, os CASP's ou as instituições financeiras, têm que ter sistemas que permitam detectar que quando estão a ser efetuadas operações de transferência de criptoativos, quando estão a ser guardados criptoativos, que não é utilizado software associado a esses criptoativos que possa garantir o anonimato. Portanto, há aqui uma obrigação preventiva do ponto de vista dos sistemas e depois uma obrigação reativa, digamos aqui assim, que é proibir a realização das operações quando é detectado que esse anonimato foi conseguido. Muito bem, muito obrigado. Fiquei esclarecido. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta a fazer. aparentemente não. E então eu dava a palavra ao Pedro Bernardino e ao João Videira, se vocês quiserem, não vão apresentar, não têm uma apresentação, mas força, têm a palavra. Muito bem, obrigado a todos também. Obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Antes de mais também salientar aqui o contributo da Nenela, que foi muito enriquecedor. Eu acho que o tema daria em si mesmo mais um par de horas em conversa. Nós, de facto, não trouxemos uma apresentação, estamos disponíveis para clarificar todos os aspectos que nos queiram colocar, mas talvez duas ou três notas daquilo que, da perspectiva dos bancos e com exceção do tema que a Daniela já abordou muito bem, tem mais impacto. Desde logo a criação da autoridade, efetivamente, da AMLA, em que, como a Daniela disse bem, uma vez mais, terá um impacto grande naquilo que é a nossa framework de prevenção do garantimento de capitais e de financiamento do terrorismo e, sobretudo, para as entidades obrigadas que ficarem subjacentes aos critérios de risco da AMLA. Esta entidade, pelo aquilo que se sabe, estará nunida dos meios humanos e dos meios financeiros e materiais para que a supervisão que venha a desenvolver seja bastante efetiva e bastante próxima das entidades que ficarão sob a sua supervisão. E parece-nos a nós que, efetivamente, o paradigma pode e deve mudar. Deveremos aproveitar esta proximidade mais ou menos efetiva da AMLA para também estabelecer com a AMLA uma parceria naquilo que é o investimento da framework de risco nestes dois tópicos e, com isto, para além de aumentar a prevenção destes fenómenos e não olhar tanto para o combate e associar também a prevenção de outros dois fenómenos. Por um lado, o tema da fraude, que está claramente a tornar-se, se é que não é já um fenómeno pandémico ao nível do crime financeiro e, por outro lado, também olhar para setores que, provavelmente, todos nós reputamos como sendo de risco derivado e que, efetivamente, a Câmara de Regulação de cada AMLA terão a particular interesse. Estou, efetivamente, em termos de exemplo, o CASH, ou seja, as movimentações inumeráveis, serão sempre prioritárias e acho que este fenómeno será de particular interesse. O real estate, idem, idem, aspas, aspas. Os artigos de luxo, também. A questão do fundraising de campanhas, ou seja, as organizações não governamentais ou sem fins lucrativos, continuarão a ser objeto de um acompanhamento personalizado, os criptoativos, como aqui hoje já foi dito. E a questão do futebol será algo que também estará dentro do âmbito da AMLA propriamente dita. Portanto, este é um aspecto que merecerá, sem dúvida, a atenção dos bancos. Naturalmente, isto está ligado, e até o mote da nossa tertúlia hoje, da transparência, está ligado também a dois outros fenómenos que têm que ver com o controle daquilo que são as medidas restritivas e também o tema da prevenção do suborno e da corrupção. Estes fenómenos são cada vez mais interligados, são cada vez mais analisados e devem ser analisados de uma perspectiva holística, trabalhados de uma forma conjunta, a razão pela qual, da perspectiva dos bancos também, cada vez mais deixamos de ter departamentos ou estruturas apenas, então, somente relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento de autorismo, mas para ter uma verdadeira equipa de gestão do crime financeiro. Nós aqui, aproveito para ter a nossa experiência, João, nós aqui temos aquilo que chamávamos de universo de risco, trabalhamos efetivamente o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, mas também as medidas restritivas, as relações de correspondência, o abuso de mercado, a prevenção do suborno e da corrupção, e, portanto, são estes aqui, efetivamente, os tópicos que nós trabalhamos em equipa e de uma forma holística. Há um tema que quem acompanha estes tópicos há alguns anos, que é sempre algo que vem à barra, que é a questão dos PEPs. Temos diversos entendimentos sobre a real perigosidade dos PEPs, o que tipo de risco é que devem caracterizar os PEPs. Sempre se fala também da distinção entre PEPs nacionais e não nacionais. É algo que temos que dar, efetivamente, um passo em frente neste tema, nos respectivos controlos e matrizes de risco. E também, parece-me a mim, que do ponto de vista daquilo que é a evolução do supervisor, há uma tendência, se calhar algo mais até do que uma tendência, há mesmo um caminho que aponta para a construção de modelos de risco dedicados por um lado, o banquimento de capitais como fenómeno em si mesmo, e depois, à parte, modelos de risco relacionados com o financiamento ao terrorismo, que é sempre parente pobre, deste tipo de temas, mas também a questão da prevenção do subornho e da corrupção dos planos de prevenção da corrupção e da estratégia nacional de corrupção e do próprio mecanismo, que nos últimos dias ganhou aqui uma maior notoriedade nas notícias com a intervenção de diversas filas públicas sobre esta matéria e da própria revisão que se poderá adivinhar da estratégia anticorrupção e do próprio mecanismo. E, portanto, isto para dizer que não nos podemos queixar de falta de trabalho, vão existir muitos temas que temos que aprofundar. E agora, João, força. Sim, é essa a ideia. Aqui, a nível do banco, todas as diretivas, todos estes regulamentos, têm algum impacto ao nível de contratação, de subcontratação, de processos políticos, procedimentos, mas também, se calhar, o maior desafio que temos sempre em casa é a nível de desenvolvimento informático, porque, por vezes, não temos in-house e temos que subcontratar, ligar sistemas, acordos bancários com as novas exigências que estes regulamentos trazem e que as diretivas espelham. E esse vai ser o maior desafio também nesta transposição para as instituições. E é isto, acho que temos que... Sim, eu queria só, se me permitem, e mais uma vez, antes de dar a palavra, eu queria fazer duas perguntas e um comentário. Se calhar começava pelo comentário. O Pedro disse que o futebol estará debaixo da alçada da Amla e parece-me uma excelente medida, porque se há coisa em que as autoridades nacionais, em todos os países, mas vamos falar de Portugal, não são isentas, é no futebol, passa a perceção, às vezes, quase de uma impunidade relativamente ao futebol e daquilo que nós conhecemos do fenómeno desportivo e dos riscos de branquimento de capitais associados ao futebol, as autoridades nacionais parece que não estão a fazer tudo o que está ao seu alcance, provavelmente porque não têm o empowerment político para o fazer. Acho que isso seria... Acho que isso é notório e ainda bem que o Pedro fez esta referência porque acho que é uma excelente medida colocar-se o futebol debaixo de uma autoridade europeia que provavelmente estará um pouco mais imune às pressões clubísticas. Dito isto, queria fazer uma pergunta porque falou de um cenário com o qual também já me parei e que tem aqui dificuldades, que é, vocês têm esta perspectiva da prevenção do branquimento de capitais, mas também da prevenção da corrupção. E o que eu lhe pedi a Pedro era se podia explorar um bocadinho mais como é que faz este trabalho de colocar dentro do mesmo sistema de compliance estas duas preocupações. Onde é que são aqui os pontos onde tem que ir lá com a agulha para se arzir e para que fique um sistema robusto nestas duas perspetivas? Sim, obrigado. Sim, efetivamente nós temos uma equipa que trabalha a prevenção do subornado da corrupção portanto uma equipa dedicada a este tema que faz simultaneamente análises de QIC, de QIT de conflitos de interesse e especificamente depois de prevenção do subornado da corrupção na sigla ABAC e efetivamente o modelo lhe evoluiu nós aqui no banco no início pensámos numa perspectiva mais tradicional colocar a prevenção do subornado da corrupção no chamado compliance regulatório mas com isto pareceu-nos que efetivamente estávamos a partir o fluxo de informação e portanto não estávamos a ser eficientes e fruto também de experiências passadas e de iniciativas que já tivemos a oportunidade também de implementar entendemos que esta medida é aquela que se mostrava mais eficiente e mais eficaz efetivamente aquilo que temos registrado é que o grande porventura o principal desafio passa pela cultura de compliance ou seja passa por sensibilizar a organização das suas stakeholders principais quer internos quer externos e quando eu digo aqui externos falo dos prestadores de serviço que efetivamente existem regras existem regras para ser cumpridas temos numa altura especialmente propícia à emissão ou ao registro de comportamentos relacionados com as ofertas quer fungíveis ou não fungíveis quer também relacionadas com entretenimento cada vez mais há aquela questão relacionada ah tem aqui um bilhete para um espetáculo qualquer e a verdade é que continuamos a registrar alguma falta de sensibilidade de alguns colaboradores para perceberem que de facto isto pode ou não ser proibido pode ou não ser permitido mas a verdade é que tem que levantar a mão e existem mecanismos dentro dos bancos para levantar efetivamente a mão e serem sinalizados este tipo de comportamentos curiosamente aqui no banco também temos registrado algum crescimento de ofertas em numerário de clientes a colaboradores o que não deixa de ser curioso à data de hoje temos registrado com muito sucesso que efetivamente os colegas rapidamente reportam esse tipo de comportamento e não aceitam obviamente a oferenda digamos assim mas uma das coisas curiosas que se calhar gostaria de partilhar também adicionalmente convosco passa neste tema da prevenção do seguro e da corrupção com o tema da não aceitação das prendas ou da não aceitação das ofertas é que por vezes é mais prudente o banco efetivamente aceitar a oferta do que não aceitar a oferta tem que ter depois efetivamente mecanismos que permitam acompanhar por exemplo a venda da oferta e a doação do produto a uma organização de serviços lucrativos se estivermos a falar de bens fungíveis entregar esses bens fungíveis rapidamente a entidades de solidariedade social por exemplo e isso tem sido de facto bastante gratificante a criação desse desse mecanismo com sucesso portanto numa palavra G eu diria que na nossa perspectiva a criação de uma equipa dedicada que faça e que tenha sensibilidade para análises do QIC QIT conflito de interesses e previsão do desenvolvimento da corrupção é claramente uma mais valida então já agora deixe-me só acrescentar o que o Pedro disse que esta mudança de paradigma e de cultura de compliance também é fruto da formação que nós também transmitimos a todo o banco nesta matéria cerca de 3.000 3.500 colaboradores para além das formações da prevenção do branqueamento também tem informação nesta temática aqui do do suborno e da corrupção e pronto e temos assistido realmente aqui a uma ótica colaborativa por parte de todos os colaboradores da instituição quando estes tipos de cenários têm ocorrido o que fez o referido Muito bem muito obrigado acho isso muito interessante também achei relevante não tem nenhuma pergunta específica mas aproveito apenas para sublinhar aquilo que o Pedro falou há pouco de ter matrizes de risco diferenciadas para o branqueamento de capitais para o financiamento do terrorismo e para a prevenção da corrupção porque de facto são mesmo riscos diferentes nós estamos habituados sobretudo do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo mas aqueles de nós que trabalham com Moçambique já perceberam que são mesmo riscos diferentes e que têm que ser abordados de forma diferente digo Moçambique porque é uma realidade que é mais próxima do meu trabalho outros aqui poderão ter outras realidades também expostas ao mesmo risco e com isto dava a palavra à nossa plateia a nossa plateia hoje está parca em palavras há ações em que temos quase que impor aqui um limite às intervenções não é o caso de hoje portanto Filipe dava-te a palavra força antes de mais quero agradecer o convite que me foi endereçado pela transparência internacional aqui na pessoa do senhor vice-presidente quero agradecer a apresentação dos meus colegas de panel e agradecer a presença de todos eu não irei tomar muito tempo até porque estou ali a java é longa eu vou aqui falar apenas de um pequeno detalhe da diretiva 2024 1640 que está relacionada com a utilização do sistema financeiro para efeitos de plantamento de campionais e financiamento do terrorismo esta diretiva pegando aqui um bocado as palavras da Daniela ao contrário do regulamento não se aplica diretamente no nosso jurídico carece de transposição isso quer dizer que as regras que o nosso Estado o que o nosso país poderá adotar poderão estar harmonizadas com os restantes países com os restantes Estados-membros e portanto esta diretiva teve também como função fazer a identificação de entidades portanto outros setores para além das entidades que já são obrigadas ao abrigo de eléctrico de branqueamento que estão expostas também ao risco de branqueamento de capitais e financiamento do risco para efeitos de aplicação do regulamento de 2024 e uma das dos riscos que se identificou nos setores foi precisamente a concessão de direitos de residência em troca de investimento que está presente no artigo 5º desta diretiva e por isso esta diretiva vem impor medidas específicas aos Estados-membros para mitigar os riscos não entendendo a diretiva estes regimes de residência para investidores apresentam riscos elevados riscos e vulnerabilidades e portanto não só a evasão de medidas restritivas impostas para a União Europeia mas também promovem a evasão fiscal e a corrupção e em última instância pode implicar um perigo de segurança para a própria União Europeia assim em fim de evitar estes riscos são impostas aos Estados-membros que se tomem uma série de medidas que eu já vou especificar essencialmente impõe-se que haja um processo adequado de gestão de riscos incluindo o controle efetivo da sua execução e a verificação do perfil dos requerentes de concessão de direitos de residência importa aqui fazer apenas um parêntese nos considerantes desta diretiva falou-se uma questão bastante interessante que é a eventualidade de existir um novo produto de mercado já prestado de resto relativamente a algumas entidades que já o prestam que oferecem este rastreio de clientes apoiando as entidades obrigadas na execução das diligências quanto à clientela e este produto por assim dizer permite às entidades obrigadas ter uma visão geral holística do próprio potencial cliente e ajudando a tomar decisões quanto à classificação do risco às medidas de atenuação e em toais suspeitas sobre as atividades dos clientes e portanto o nosso ordenamento jurídico permite a concessão de direitos de residência em troca de qualquer tipo de investimento nomeadamente transferências de capital aquisição de imóveis investimento em obrigações de Estado investimento em didades societárias doação ou dotação de uma atividade contribua para o bem público e contribuições para o Estado quais são então as medidas que esta diretiva impõe que os Estados menos adotem para atenuar estes riscos associados ao abrancamento de capitais e financiamento de risco portanto como referi um processo de gestão de riscos que inclui a identificação a classificação e a atenuação dos riscos sob a coordenação da autoridade designada e para já não é referido qual é a autoridade medidas destinadas a atenuar os riscos aos requerentes de concessão de direitos de residência em troca de investimentos através de verificações de perfil do requerente pela autoridade incluindo a obtenção de informações sobre origem dos fundos e do património do requerente verificação de informações sobre os requerentes por confronto com informações prestadas pelas autoridades competentes sobre reserva do direito de processo penal nacional aplicável introdução chama aqui a atenção a introdução de um conceito interminado que é que querão dizer sobre reserva do direito processual penal nacional aplicável não sabemos se falam referem-se aqui eventualmente à presunção de inocência ou de outras regras processuais penais e também por confronto com as listas de pessoas e entidades sujeitas a medidas restritivas da União mas também diretiva não é par quem explicar de que forma é que este confronto com as informações prestadas pelas autoridades competentes e quais autoridades competentes é feita pois análise periódica no caso de requerentes de média alto risco não refere a periodicidade e acompanhamento anual do processo de gestão de riscos mas também uma vez mais não refere por quem em que medida importe também aqui referir que até desde julho de 2028 os Estados Membros devem notificar ou devem comunicar à Comissão as medidas adotadas e esta notificação deve incluir uma explicação das medidas baseada na avaliação de risco permanente e realizada por sua vez esta notificação é publicada no jornal oficial e até desde julho de 2030 a Comissão publica um relatório de avaliação destas medidas que lhe foram notificadas e reformula se necessário recomendações esta diretiva também prevê um regime sancionatório que permite nomeadamente a aplicação de sanções pecuniárias portanto entende a diretiva que os Estados Membros devem assegurar que as entidades obrigadas possam ser responsabilizadas além da responsabilidade criminal possam ser responsabilizadas contra nacionalmente por desinfrações aos regulamentos e à diretiva além das sanções pecuniárias também estão previstas sanções administrativas e sanções pecuniárias que são exatamente um valor pecuniário a pagar por cada atraso na medida administrativa que for na sanção assessória que for aplicada há aqui uma questão interessante que eu gostava também de realçar diz aqui a diretiva ressalva também uma báblula de escape por assim dizer na eventualidade do sistema jurídico do Estado Membro não prevê sanções administrativas dizendo que esta sanção pode ser proposta pelo supervisor e imposta pelas autoridades judiciárias e assim até 10 de julho de 2027 os Estados Membros têm de comunicar à Comissão quais são as medidas de direito interno que se adotam nesta matéria sendo que há pouco eu referi que seria até 10 de julho de 2028 que deveriam notificar a Comissão das medidas adotadas portanto há aqui um desfazamento em termos temporais como medidas administrativas os supervisores podem emitir recomendações ordenar às entidades obrigadas que cumpram as normas emitindo uma injunção que exija à pessoa singular ou coletiva que cessa a conduta em causa e se abstenha de repetir restringir ou limitar a atividade e exigir alterações na estrutura de governação existe também um artigo que faz referência novamente à denúncia das infrações e à apostação de denunciantes quanto à entidade supervisora tanto quanto também conhecimento não está nenhuma designada pode-se questionar aqui se a EIMA poderá ser a entidade que deverá melhor ter essas atribuições de prevenção de abranquimento de capitais eu não tenho essa opinião pese embora a EIMA tenha como função a fiscalização do cumprimento das posições legais em matéria de migração e exílio mas parece-me que com a extinção do SEF existirá aqui outra além eventualmente da ASAI que na falta de identificação de uma entidade supervisora pode ser quem possa abocar a si essa competência mas parece-me que aqui com a extinção do SEF parte das suas competências foram atribuídas à unidade de coordenação de fronteiras estrangeiros e eles esta unidade tem nomeadamente como funções estudar planear e gerir as bases de dados e sistemas de informação assegurar a gestão e cooperação entre forças e serviços de segurança portanto também assegurar a população entre forças e segurança responsáveis pelo controle das pessoas nas fronteiras e aplicação uniforme de normas técnicas parece-me que poderá ser a entidade mais adequada para exercer estas funções de supervisão fiscalização e até aplicação de sanções e é isto que eu tinha para trazer hoje não sei se alguém tem mais alguma questão se ninguém tem tem aqui mais questões eu queria fazer só um comentário peraí temos aqui uma pergunta do João Fernandes que pergunta de que forma que a nova legislação do due diligence e verificação de clientes em setores de risco elevado como por exemplo o imobiliário pode impactar a dinâmica do mercado levando em consideração a dificuldade de implementar esses controlos em ambientes descentralizados ou menos regulados Filipe eu presumo que a pergunta seja para ti podes repetir a pergunta está no chat se quiseres ler no chat diretamente talvez seja mais fácil que forma a nova legislação do due diligence de aplicação de recliência em setores de risco elevado podem impactar dinâmica do mercado levando em consideração de claro eu já tenho eu já tenho sentido algumas dificuldades em alguns clientes que são entidades obrigadas precisamente por causa de perda de clientes é muito difícil em termos práticos porque a lei de branqueamento ao contrário da legislação da corrupção que tem a ver com o foco a ser empresas com mais de 50 trabalhadores é por setores e portanto abrangem inclusive entidades que podem ter três trabalhadores e às vezes têm dificuldades a implementar essas regras de diligência da veriguação de identificação do próprio cliente potencial cliente e necessariamente impacta no mercado e na própria atividade da entidade obrigada há uns cortina trojos mas o que eu tenho observado é que as entidades de supervisão e eu falo em particular da ASAI tem tido um papel bastante agressivo ao ponto de muitas vezes ir além do que a lei impor e já tive a oportunidade inclusive de discutir alguns assuntos particulares até com o José Fontão sobre isto que obriga a que os advogados tenham mais uma vez e os próprios clientes não só tenham uma atividade que até de ali poderão não sair de grande revenue ainda para mais ainda tem de se ver abraços com processos contra-nacionais porque há uma aplicação extensiva uma aplicação abrugante da lei e as entidades supervisoras vão muito além do que é suposto não sei se com isto consegui de alguma forma explicar as dificuldades que as entidades obrigadas têm e vão ter principalmente aquelas que têm uma dimensão mais pequena com os recursos deixa-me deixa-me só dar aqui um enquadramento eu percebo a tua questão mas também aqui o ângulo que o João Fernando está a levantar quanto mais pequena a entidade mais difícil é cumprir com estes regulamentos e faço aqui dois comentários o primeiro é o de olharmos de uma forma abrangente para o fenómeno e porque é que os Estados estão a adotar estas medidas da prevenção do branquimento de capitais porque entendem que há aqui bens jurídicos têm que ser protegidos e portanto estes controlos entende-se que são necessários mas há sempre aqui uma dicotomia uma uma dialética entre mais controle e mais liberdade para os negócios sendo que o que tem é que se conseguir chegar a um equilíbrio a lei as diretivas e a lei têm em si o mecanismo certo quer dizer isto deve ser feito com base no risco é uma abordagem base está correto depois a forma como estes princípios ou este princípio e a restante as restantes imposições legais são aplicados e regulados é que depois causam aqui dificuldades o exemplo que a Filipe estava a dar é um deles porque de facto as estruturas mais pequenas têm mais dificuldade em cumprir o que eu sinto é que para o sistema todo fazer sentido tudo tem que estar equilibrado entre a dimensão dos operadores económicos as exigências do regulador a forma como o regulador impõe o cumprimento da legislação e da regulamentação aos operadores económicos e se tudo isto estiver bem concertado à luz destes princípios da abordagem baseada no risco o mercado há de funcionar bem e tendo eu a acreditar que maximizando o valor económico e social da regulação que se pretende impor não estou seguro que se consiga fazer sempre isto porque se por um lado relativamente ao setor bancário temos aqui Pedro e o João e também a Daniela com experiência nesse setor onde me parece que o equilíbrio está encontrado de alguma forma porque os bancos são instituições grandes e o regulador é um regulador forte e presente e atuante e portanto parece-me que funciona bem é muito mais difícil fazer esta adequação para outros setores de atividade económica e aqui falo-vos do âmbito da atuação da ASAI que vai que é um regulador de vários setores e de operadores económicos de dimensão muito diferente podem ir eles podem com a mesma legislação e falo-vos por exemplo do regulamento do regulamento da ASAI que tanto é aplicável a algumas empresas que fazem consultoria fiscal que tem milhares de colaboradores e a outros que podem ser por exemplo standes de automóveis de beira de estrada e que têm que cumprir com a mesma legislação Eu estou a falar desculpa também da orivisarias e denticuários que às vezes têm usarias antiquários comerciantes da arte toda esta gente tem que cumprir e o regulamento é o mesmo e aqui permitam-me por um lado eu percebo a crítica à ASAI mas também percebo que e conhecendo relativamente não digo bem mas alguma coisa da estrutura percebo que para eles é muito difícil terem esta fiscalização baseada no risco que acautele por um lado a necessidade de regular e por outro lado a dimensão que os operadores económicos têm para poder fazer face ao cumprimento da lei é um equilíbrio difícil mas por exemplo relativamente ao setor imobiliário eu já tenho dificuldade em já tenho dificuldade em aceitar algum lacismo e alguma pouca atuação por parte do o IMPIC porque é um setor de risco alto é verdade que há operadores económicos pequenos mas há operadores económicos muito grandes o valor das transações é um indicador de risco flagrante para para aferir o risco e o IMPIC tem que ter conhecimento dele e portanto eu acho que seria exigido mais seria exigido mais ao 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 IMPIC nesta matéria eu confesso e corrija-me se eu tiver aqui a dizer alguma injustiça quem está a assistir que conheça outra realidade eu conheço pouco do trabalho do IMPIC eu dá-me impressão que o IMPIC comunica pouco aquilo que faz e eu enquanto cidadão em termos contra-nacionais não há muitas contra-noações de facto muitos processos contra-nacionais não há muito levantamento e estamos a falar de transação de bens imóveis não estamos a falar de bens imóveis eu como cidadão e como dirigente associativo de uma associação que luta pela transparência eu gostava que a atuação do IMPIC fosse mais transparente e mais escrutinável que era para percebermos nós sociedade se de facto esta abordagem baseada no risco está a ser bem feita ou se podemos nós sociedade civil dar algum contributo para que seja feita de uma forma melhor e acho que aqui eu não sei se está alguém no IMPIC que nos está aqui a ouvir mas a transparência internacional teria todo o interesse em colaborar com o IMPIC no sentido de melhorarmos este quadro de prevenção do branqueamento de capitais onde de facto o risco é elevado e a avaliação nacional de risco é feita em Portugal e no ciclo imobiliário como um setor de risco alto sim os bens imóveis são sem dúvida dos bens preferenciais para a atividade criminosa branquear os seus proventos ilícitos e por isso é que também este apontamento desta diretiva refere na concessão de direitos de residência com base em transações com aquisição de imóveis precisamente e agora Daniela sei que já só tens 11 minutos aqui connosco mas gostaria de fazer uma pergunta aproveitando para ligar aqui a pergunta do João Fernandes ao assunto que tu vieste explorar dos criptoativos como é que tu vês a evolução da compra de casa evolução ou o panorama da compra de casas com ativos virtuais isso vai acontecer não vai o que aconteceu aconteceu mesmo o que aconteceu aconteceu mesmo foi só marketing fala-nos um bocadinho disso por favor eu tenho algumas dúvidas que no contexto português no imediato isto venha a ser uma realidade primeiro porque os criptoativos não têm a força de moeda fiduciária e os contratos têm que ser celebrados em moeda fiduciária no caso concreto os contratos de cumprir e venda de bens imóveis portanto temos aqui sempre um desafio que é o facto de não ser dada aos criptoativos um criptoativo muito utilizado como o bitcoin a força e a aceitação legal que é obrigatória para a moeda isto por um lado e depois por outro toda a lógica associada aos ativos imobiliários e as obrigações relacionadas com a celebração de contratos com toda a formalidade física associada a este tipo de negócio que não encontra paralelo nos criptoativos porque falamos de ativos descentralizados que até deveriam na teoria permitir deveriam e permitem mas isso não é aplicado um registro imutável onde se poderia beneficiar do registro imutável de transações imobiliárias portanto ficarmos com o registro definitivo em blockchain de que alguém é proprietário daquele imóvel e até mesmo os serviços administrativos e centrais do Estado poderiam utilizar o registro em blockchain para substituir os registros tradicionais que têm problemas onde há perda de informação garantido o registro em blockchain garantia-se a permanência e o conhecimento a todo o momento de onde é que estava a propriedade dos imóveis mas respondendo especificamente à tua pergunta acho que ainda estamos longe disso não tenho o conhecimento que se esteja a equacionar dar um papel equivalente à moeda fiduciária que tem um papel equivalente aos criptoativos que é aquele que é dado à moeda fiduciária talvez isto se possa pensar para as stablecoins que no fundo são criptoativos que procuram representar a moeda e que no fundo correspondem a uma representação eletrónica de moeda aqui talvez mas acho que o nosso caminho ainda está longe por todas as formalidades associadas mesmo pensando no pagamento dos impostos associados a uma transação destas o pagamento dos impostos tem que ser feito em moedas é uma exigência da legislação aliás foi um dos motivadores para quando se pensou nos regimes fiscais agora mais recentemente dos criptoativos não se exigir em termos de tributação que a troca imediata de um criptoativo por outro gerasse um facto tributário porque isso implicaria que nós teríamos que vender o ativo para ter liquidez para pagar impostos então acho que este ponto da interação entre a várias legislações e o contexto tradicional associado ao mercado imobiliário não deixa que para já isto seja uma realidade a não ser só aquela que resulte de um contrato em que o valor é pago na mesma emboeda fiduciária embora seja estabelecido em bitcoin portanto num criptoativo depois na prática tem que ser feita uma operação de conversão para que o negócio se efetive na realidade mas é um excelente tema e é um debate o nível de aceitação dos criptoativos na sociedade e a forma como se vão denrolar o conhecimento que tive em tempos houve uma transação ficou muito famosa a primeira compra de uma casa com com bitcoins e depois foi-se a ver e não houve compra nenhuma houve uma permuta houve uma permuta de de criptoativos por um imóvel mas depois sujeita a registro nos termos normais e o que aconteceu foi fixou-se numa determinada hora o valor daqueles criptoativos e e feche-se a escritura portanto feche-se a permuta por esse valor mas não foi bem uma venda não sei Filipe sabes mais sobre isto? eu conheço a pessoa que estive envolvida no meu negócio mas sei pouco sei exatamente que foi estipulado um valor e que a transação foi feita em bitcoin eu sei dizer mas foi uma permuta não foi foi uma permuta trocou-se um ativo por outro acho que sim acho que sim acho que sim eles divulgam como compra e venda mas acho que sim pois são não deixa de ser um desafio interessante perceber como é que está como proprietário não é? foi uma permuta não é? sim foi neste caso foi uma permuta porque o criptoativo é visto como um bem no nosso ordenamento jurídico e portanto é a troca de um ativo por outro digamos assim muito bem não sei se há mais perguntas se alguém quer levantar aqui alguma questão com toda a liberdade que as nossas tertúlias têm ou os nossos associados não há perguntas não há perguntas não há fotografias não há câmaras ligadas então com isto resta-me agradecer a todos a vossa participação em especial aos nossos convidados à Daniela Tavares ao Pedro Bernardino ao João Videira e à Filipe Gonçalves em nome da Transparência Internacional Portugal o meu muito obrigado obrigado por se envolverem nesta luta contra a corrupção obrigado por se envolverem nesta luta pela prevenção do branqueamento de capitais continuamos nas celebrações do Festival Transparente que dura até sexta-feira amanhã com o lançamento da segunda edição da revista Transparente e na sexta-feira com a conferência no CIU apareçam será interessante teremos no âmbito de uma de uma organização conjunta com a Embaixada dos Países Baixos vamos falar sobre integridade nos negócios e no setor privado e vamos falar também do nosso Business Integrity Forum apareçam se puderem vai ser apenas presencial um abraço a todos e um abraço ainda mais apertadinho ao meu amigo da videira um abraço um abraço e um abraço um abraço um abraço um abraço e um abraço